Com apenas 7 anos de idade, Ione arriscou suas primeiras receitas lá em Santa Helena de Goiás. Tudo supervisionado pela mãe. Ela ainda se lembra do primeiro prato que aprendeu. O arroz. E ela era exigente. Ela não gostava que o arroz ficasse papa, nem dura. E ela me ensinou como é que fazia. Colocava água, sal, óleo, pra ele ficar todo dia do mesmo jeito. Até hoje eu faço o arroz como ela me ensinou. Até hoje, do mesmo jeitinho. Daí em diante, não parou. Pão de queijo, brevidade, biscoito frito, peita, frango caipira, guariroba. Pra ela, cozinhar nunca foi uma obrigação. E sim uma paixão daquelas que dão trabalho, mas que a gente gosta. A paixão da Ione transbordou as barreiras da cozinha da casa dela e virou profissão. Com a ajuda do marido, ela montou o seu primeiro restaurante. E fez questão de manter um espaço onde as pessoas entrem e possam recordar. Não só pelos móveis e objetos antigos, mas também, claro, pela comida. Com aquele gostinho caseiro, sabor de muita lembrança boa. Tem gente que chora. Que chora de ver uma máquina antiga, uma roda antiga, as coisas antigas. Tem gente que chora de ver o fogão montado daquele jeito ali. Que lembra da família, lembra do tempo deles antigos. Do tempero da mãe, da avó. Da vovó. Depois de tanto tempo, ela não é só a dona do restaurante. Ainda faz questão de colocar a mão na massa. Sente prazer nesse contato com a cozinha. Para essa folclorista, a comida pode nos ligar a momentos únicos. A comida afetiva remete uma mesa farta. Uma mesa farta não só de comida. Uma mesa farta de amizade, uma mesa farta com os irmãos, com toda a família, com o vizinho. Porque antigamente, a cozinha era o cômodo maior da casa. Porque era a cozinha que agregava todas as manifestações, todos os movimentos da casa. Na cozinha se discutia política, se discutia religião, se discutia casamento. Pra muita gente, entrar no restaurante é uma viagem ao passado. O radinho de pilha, o filtro e a moringa de barro e principalmente o fogão a lenha. Que dá aquele gostinho especial em cada receita. Gostinho de recordação, reconhecido por cada cliente. O Márcio Franco veio várias vezes aqui, beijou minha mão. Falou que depois da mãe dele, o doce de queijo mais gostoso que ele tinha comido era o meu. Bom? Foi muito bom. E aí E aí E aí E aí Ah!